Parem este vídeo e vejam se conseguem descobrir a área deste triângulo. Eu vou dar-vos duas pistas. Uma é reconhecer que isto é um triângulo isósceles e a outra pista é que o Teorema de Pitágoras poderá ser útil. Muito bem, vamos trabalhar nisto juntos. Então, devemos todos lembrar-nos que a área de um triângulo é 1 meio vezes a base vezes a altura. Dão-nos a base. A base é 10. Dão-nos a base. Vou sublinhar. A base é este valor de 10. Mas qual é a altura? A altura é o comprimento desta linha. Então, se conseguirmos descobrir o seu valor, depois podemos calcular quanto é 1 meio vezes a base, que é 10, vezes a altura. Mas como é que descobrimos esta altura? Bom, é neste ponto que é útil reconhecer que isto é um triângulo isósceles. Um triângulo isósceles tem dois lados iguais. Desta forma, estes ângulos da base também irão ser congruentes. E então, se traçarmos uma linha aqui, que é o objetivo, isto é, à altura, sabemos que isto é, sabemos que aqui estes ângulos vão ser retos. E então, se temos dois triângulos onde dois dos ângulos são iguais, este ângulo é igual a este, este ângulo é igual a este, se temos dois triângulos com dois ângulos iguais, sabemos que o terceiro também irá ser igual. Este ângulo vai ser igual a este. E então, se temos dois triângulos, e isto pode ser óbvio para vocês, pode ser intuitivo onde, reparem, tenho dois ângulos em comum e o lado entre eles é comum, tem o mesmo comprimento. Bom, isso significa que estes triângulos vão ser congruentes. Agora, o que é útil nisto é que, se reconhecermos que estes triângulos são congruentes, reparem que ambos têm um lado de 13. Ambos têm um lado, qualquer que seja, este comprimento a azul. Então, ambos vão ter um comprimento com um lado que é metade deste 10. Então, isto será 5 e isto também será 5. Como é que eu consegui deduzir isto? Podem simplesmente dizer, oh, parece intuitivamente correto, só que eu fui um pouco mais rigorosa quando afirmei que estes dois triângulos são congruentes. Então, vamos dividir este 10 ao meio, porque isto vai ser igual a isto, e juntos dão 10. Muito bem, agora podemos usar o teorema de Pitágoras para descobrir o comprimento deste lado a azul, ou, neste caso, a altura do triângulo. Se chamarmos a isto h, o teorema de Pitágoras diz-nos que h² mais 5² é igual a 13². Então, vamos escrever isso. h² mais 5² será igual a 13². Então, vamos ver. 5² é 25 e 13² é 169. Podemos agora subtrair 25 a ambos os lados para isolar o h². Vamos fazer isso, menos 25 e menos 25. E ficamos com o quê? Ficamos com h². Aqui estes dois cortam. h² é igual a 144. 169 menos 25 é igual a 144. Agora, se estivermos a fazer isto de forma puramente matemática, podem dizer que h pode ser mais ou menos 12, que é a raiz de 144. Mas estamos a lidar com distância. Portanto, vamos focar-nos no número positivo. Então, h vai ser igual à raiz quadrada de 144. e, portanto, h é igual a 12. Mas, ainda não terminamos. Lembrem-se, não nos pediram apenas a altura. Pediram-nos para calcular a área. E a área é 1 meio da base vezes a altura. Bom, já descobrimos que a nossa base é este 10. Então, a base é esta distância, que é 10. Vou colocar aqui, 10. E agora, sabemos a altura, que é 12. A nossa altura, calculamos agora, está aqui, é 12. Agora, temos apenas de calcular 1 meio vezes 10 vezes 12. Bom, isto será apenas igual a... 1 meio vezes 10 é 5, vezes 12 é 60. 60 unidades quadradas, quaisquer que sejam as nossas unidades. É esta a nossa área.